Oi e aí pessoal beleza como vocês estão hoje eu vim trazer um vídeo de gameplay faz tempo que eu não trago né vou mostrar o time que eu estou hoje é o time provisório ainda porque o tanque não está aqui é o nosso tanque provisório essa nenhuma aqui como conhece com duas anêmona lá e o veneno é o nosso mídia o mídia descarte este aqui temos duas cartas descarte um veneno garache essa carta aqui quando você quebrou o shield ele não passa para vida essa carta é muito boa para tancar se joga só ela consegue tancar toda a carta dando na carta que ele jogar com apenas 20 de shield e nosso back line também tem uma cara de descarte com que o time um gerador de energia goldfish então esse é o time aqui que eu estou no momento que estou no ranking 6.000 com 2.400 troféus então vou trazer umas cinco partidas tentar explicar o que que eu faço com esse time aqui tá bora lá ver vamos ver a gente perguntou boa anêmona e um bird com back door esse time aqui vai ser complicado porque eu não tenho carta de réptil só tem uma carta de réptil então não tenho o que muito que fazer com esse time aqui não viu vai ser difícil ganhar vou jogar só uma veneno aqui mas vamos ver que vai dar né vamos não vamos desistir no começo já não vem nada pra gente ainda de dano tem duas anêmona aqui vai então é legal ele tem cinco um pouco de energia vamos jogar tudo vamos jogar tudo e você para bater nesse aqui velho se não bater nesse aqui a gente perdeu já eu jogo mais três cartas aqui três cartas talvez eu tanto não vou tancar ele já perdeu não tem nem que fazer eu vou anêmona é muito complicado ganhar só ganha quem tem réptil mesmo e não tem réptil ou não ganha não ou cartas de réptil pelo menos caso não tem o meu vamos jogar no extremo do risco aqui vou jogar essas duas cartas aqui nós fazemos jogar uma só e jogar esse aqui não vai dar certo aí puxou o água para ele tá vendo o que aconteceu ele ele entrou com o seu shield né olha o meu crítico velho que enviado que azar do garante já começamos bem a primeira partida né vamos jogar tudo aqui que já acabou mesmo já perdemos jogar tudo aqui tô boa nenhuma sei que bater uma pancada só se não não dá certo né gosto tem atenção tem que ter que ter que ter errado é não sei porque eu tô falando de errado aqui e ai vamos lá não desistir vamos desistir, o que tem que fazer não isso aqui não tem como não tem como em ganhar isso aqui não, só com reptile mesmo perdemos, tá bom, vamos fazer o que? não dá pra fazer próximo time a gente ganha vamos ver, temos time de veneno aqui, legal, isso aqui vai ser uma jogada legal nesse time aqui que eu priorizo descartar todas as cartas dele, tá? porque é um time muito chato, e a gente tem que evitar tomar esse veneno aqui do Yan, com o seu último backline, que geralmente é ele que vai tirar x1, então vamos tentar evitar tomar esse aqui então o que a gente vai fazer, vamos rushar logo, que dificilmente ele vai ter no primeiro round o veneno então a gente já joga todas as cartas desse aqui pra já esgotar agora só jogou uma uma pump, vamos contar energia, que é importante contar energia de time de veneno na real de qualquer time, tá? mas time de veneno gosta de matar rigidamente beleza, ele jogou uma ficou quatro de energia com esse aqui não tem um problema de tomar veneno, tá? aqui a gente não vê nenhuma carta de inseto pra matar a planta por ter vantagem então vamos esquipar vamos ver o que ele jogou jogou aqui no meu mid jogou três de energia, tá? tava com quatro três três mais uma ele gastou todas as energias não gerou nenhuma beleza tocou na minha carta não gerou nenhuma energia ele não jogou veneno eu até tenho um killt ban aqui mas como ele não jogou veneno e ele tá sem energia provavelmente eu vou jogar um leaf bug ou um veneno aqui se ele tiver então vamos vamos esquipar tocar uma música de fundo bem animada olha lá nossa, cara eu sou o mago das cartas, velho descobriu que ele ia jogar olha lá esse vídeo ao vivo, tá? não é gravação não é o que? tá, o que ele jogou? jogou um veneno e um leaf bug tá, ficou com quatro de energia porque ele não jogou nenhuma que é a leaf bug paga de custo um dele então eu falo que não gastou nada então ficou com quatro de energia tá, ele ficou com quatro o que a gente pode fazer? eu queria matar isso aqui com esses aqui, cara pra não tomar o ele tá com estampo eu vou jogar ele quando eu venho uma custo zero então vamos jogar três cartas aqui tentar matar ele com essa aqui ixi, talvez um quatro não, eu não morri mas ele consegue me matar se eu jogar quatro de energia com esse aqui ele me mata mas como eu subi o shooter aqui não me matou vai dar bastante dano ele jogou uma jogou todas as cartas ah, jogou na frente que legal a gente tinha subido bastante shield que legal todas as cartas aqui aqui a gente pode recuperar a vida só pode tancar um pouco mais tá aqui já já podemos jogar tudo tem problema nenhum na verdade eu não vou jogar aqui porque esse aqui tá morrendo talvez ele vai morrer né com esse aqui tá eu vou fazer uma jogada arriscada tá eu vou subir tudo aqui tentar porque eu não quero perder toda essa carta aqui não ele só tá com dois de energia vamos se arriscar aqui tá ele ele quis finalizar o meu da frente beleza foi bom foi bom a gente vai dar bastante dano aqui antes de morrer com esse aqui vamos descartar duas cartas dele e matou o nosso morreu morreu morra não aí foi a melhor coisa não então ele vai se tente tá ele gastou todas as energias beleza ele tá só com dois então o que a gente vai fazer a gente vai guardar um nimo daqui tá por quê porque ele tem o chomp então se ele dá o chomp a gente vai ter uma custa zero pra tirar então a gente só joga uma vamos jogar uma e vamos matar esse aqui esse aqui tá com pouca vida então só vou jogar essa de custo zero beleza jogou aqui as coisas subiu do crítico é morreu antes beleza ele jogou outro garache também então a gente já guarda custo zero novamente vamos dar bastante dano nele sempre pensa nisso de tirar o stun porque eu não quero que ação de energia pra tirar o stun então vamos guardar essa custo zero tá viu agora ele tem o stun a gente tira a custo zero tranquilo tranquilo você jogou duas jogou duas chomp então pra ele ganhar chomp de novo é muito difícil então a gente pode jogar sim porque a gente vai jogar duas nimmons e no próximo round vai vir três cartas novas dificilmente vai vir nimmons de novo então a gente precisa de ter três de energia então vamos jogar tudo aqui porque a gente vai ter três de energia quando a gente joga as três cartas ó lá falei isso me tinha vinho e o chomp por ele beleza agora vem nossas três cartas ó não veio de custo zero a gente mata ele joga de mais dano primeiro né que não vai fazer diferença hoje aqui eu tenho bastante vida mas sempre fica esperto com veneno tá se você tivesse com pouca vida joga todas as cartas de dano no começo pra finalizar ele antes de morrer com veneno que fica atento com isso contra o time de veneno bom eu mudou no final já era beleza ganhamos empatamos ganhamos beleza tamo bom tamo empatado mais uma oito time de veneno nesse rank aqui galera vocês vão ver muito o time de veneno tá então a game play vai ser bem parecida que eu não falei vamos tomar não tomar o veneno daqui então vamos jogar tudo vamos jogar todas as cartas de dano na verdade eu vou jogar essas duas aqui tá prefiro jogar essas duas cartas de inseto ou ele ser uma planta e a gente ainda descarta uma carta dele pode ser uma carta boa se tiver sorte então vamos jogar esse aqui ó lá ele jogou não jogou veneno eu acho que eu jogou uma pump e um um cirrus nesse caso aqui vamos ver jogou a pump e o cirrus a gente gastou duas energias foi muito bom então ele gastou duas energias ficou com três de energia beleza três de energia essa custo zero eu vou guardar por mesmo motivo ele tem um chomp aqui tá vendo esse backdoor dele dá no mid pula o sal da frente então a gente vai guardar essa custo zero pra tirar o o stun que a gente pode fazer aqui como ele não jogou veneno não vou jogar aqui vamos skipar esse aqui ele tem três de energia ele não consegue matar nenhum dos meus então vou skipar ó lá agora eu acho que ele jogou veneno tá vendo sempre geralmente no segundo round eu jogo veneno então fique esperto com isso gastou duas energias ficou com três de energia ainda agora dificilmente vai ter o veneno novamente então vamos jogar aqui não tem que jogar mais uma mais uma mais uma só tem que jogar três pra matar ele beleza a gente vai jogar custo zero primeiro por quê porque se ele jogar o chomp a gente tirou o stun aqui beleza tá o backdoor lá atrás provavelmente ou vai matar vai tentar matar da frente não dá pra saber aqui beleza eu dou o backdoor aqui foi não sei mais ou menos foi bom eu acho vamos jogar tudo agora agora a gente pode jogar eu quero eu quero jogar o descarte porque provavelmente ele não tem muita carta então eu quero descartar esse é o objetivo do meu deck fazer ele ficar sem carta vamos jogar tudo aqui vamos ver acho que ele jogou o backdoor agora vou descartar aqui ele vai ficar sem carta aí fica mais fácil da gente ganhar o bom que a gente não tomou veneno da planta então tá vendo time de veneno quarto round a gente tá sem veneno tomou veneno agora agora a gente tomou vaso de veneno na mesma nossa agora tomou veneno pra caramba tomou muito veneno mas tá bom esses dois tá sem veneno aqui seria perfeito se matasse ele mas ele não vai matar ele vai substil aqui não sei a gente acabei nem contando as energias dele né tava tão focado no jogo que eu esqueci começa a explicar até me perdi aqui passa a mínima ideia de quantas energias ele tem tá talvez ele não tem energia ele gastou tudo agora vamos ver essa nenhuma é muito roubada né gera muita energia olha ele não tem carta vendo que ele joga essa aqui ele tá sem carta gente conseguiu fazer ele descarta duas cartas dele aqui tá aqui vamos fazer o seguinte vamos jogar esse aqui com esse aqui eu acho que vai focar sobrar um pouquinho de vida entra mata com esse aí vamos focar no descarte do oponente né vamos jogar essa carta descarte aqui não vai matar a gente mata com a outra tranquilo vai matar antes dele jogar jogar aqui também ó eu achei jogou outra aqui também eu não gosto do que seu crítico né aqui ó a gente vai fazer o que ele vai ele vai ele vai querer finalizar o da frente ou ela pode dar o backdoor não dá pra saber que vamos guardar energia que eu quero dar bastante dano nele vamos guardar aqui ele jogou quantas cartas jogou as duas de energia né eu acho que ele tá com dois de energia só vai conseguir jogar duas cartas vou jogar só o veneninho ele só quis finalizar o da frente isso foi ruim eu prefiro ter jogado não veio carta dele tranquilo foi bom nesse caso aqui ele já consegue dar o backdoor então vamos jogar todas as cartas desse aqui ó que a gente não sabe se vai matar mas ele vai tomar o cut bone então vai batendo da frente tá então vamos subir um shield aqui nele e vamos descartar o que ele tem na mão na verdade eu vou descartar o que ele tem na mão aqui vamos jogar as duas cartas descarte aqui é melhor aí ele vai ficar sem carta na mão só vai ficar com as três cartas que vier aqui eu podia ter não foi bom ter jogado todas as energias nossa não dei carta de dano perfeito perdeu as duas cartas com com fear não deu morreu ganhamos já o jogo batamos ele muito bom isso aí galera pronto ganhou duas perder a outra vamos na acrescente aqui vamos pra próxima tomara que não seja time de veneno né pronto é um time bem diferente aqui ó temos um tanque com veneno o anemona com gerador de energia no mid e uma besta com back door atrás então que gente vai fazer vamos tentar matar o mais rápido possível esses dois aqui ó porque no x1 aqui ó se ficar um x1 aqui ó comeu comeu com a água aqui eu ganho muito fácil por causa da vantagem de classe né então vamos tentar matar esse aqui aqui não vem carta de dano tá não vem carta de dano então vamos que pá jogou cactos aqui a gente vai tomar muito dano a gente vai tomar muito dano aqui ó isso é ruim porque nossa isso é muito ruim porque eu tô com quatro cartas aqui eu vou fazer cagada aqui galera e isso aqui pode ser muito over mas eu vou jogar minhas duas cartas aqui minhas quatro cartas aqui eu não quero perder essas cartas nem quatro cartas nem ferrando aqui é muito ruim também isso tá vou jogar só isso que sorte que não tinha duas cartas com duas cartas eu não matava também tá eu tinha que jogar três cartas então foi muito bom isso aqui ó recuperei minha vida quase 100% 75% da vida a gente tá ainda ele bateu nossos shield como ele jogou tudo jogou só uma agora e tá com 3 de energia 3 energia não jogou nenhum Yan então provavelmente ele vai jogar agora mas se eu tomar uma só não tem problema tá se eu tomar só uma não vai ter problema nenhum onde vai fazer diferença nenhuma no x1 com esse aqui eu vou eu vou ele não vai morrer vai entrar ainda assistente mas como ele não jogou nenhuma pump ele pode jogar uma pump aqui também tá se ele jogar uma pump eu duas pra garantir eu acho que não vai nem matar sim ele jogou mais que uma eu vou pump e se também eu tô jogando mais uma com a outra ele morreu tá bom jogou a pump e o veneno jogou o se mas não vai roubar porque ele jogou depois sempre quando for jogar com esses axe que tem duas barrinhas joga a mais importante por no segundo tá no segundo ataque porque se você entrar lá se você consegue roubar energia no caso ele jogou de veneno tipo não tinha lógica para ele jogar de veneno entendeu então foi ruim agora então o que que ai eu me perdi já quantas energias ele tinha ele jogou as 3 de energia agora tá certo jogou as 3 de energia agora eu só tá com 2 de energia animo na gente ter que matar ele de uma vez só tá então vamos esquipar vamos esquipar e matar ele de uma vez só tá ele jogou só uma carta aqui ficou com 3 de energia no caso é isso tá certo ficou com 3 de energia correto 3 de energia agora nosso objetivo dele é matar aqui eu não vou jogar tá nesse caso já não jogo porque tá com pouca vida só tem dois hacks para vir mais uma carta que me mata então vamos jogar de dos outros das outras classes aqui ó aqui a gente pode jogar pode jogar tudo vamos jogar os venenos primeiro tá joga os venenos primeiro aqui não tem porque jogar custo zero porque não tem stand vamos jogar os venenos eu vou jogar tudo de dano aqui porque tem uma besta a besta vai dar muito não vai dar muito dano porque tem 3 energia vamos jogar tudo aqui e tem que jogar essa para ativar o veneno aqui senão não dá é foi exagero que a gente fez aqui mas tá bom ele vai morrer com x1 eu ganho como eu falei ele aqui vai provavelmente vai morrer não vai morrer não vai morrer isso foi ruim era para ter morrido vagabundo morreu tá bom ele tá com 3 energia 3 energia ele gastou por essa de carta aqui provavelmente só vai ter carta da besta dele então vamos jogar tudo aqui vamos jogar tudo aqui eu vou jogar até mais para garantir ele gerou energia beleza tranquilo eu podido jogar de uma jarrinha aqui tá isso foi um foi até acho que um erro se eu jogasse essa jarrinha ficava vivo aí jogou backdoor tá ele até esquecido do backdoor dele até esquecido mas ele gerou energia tá ele tá com 4 de energia ele está com 4 de energia cara ele vai querer bater dentro da frente velho será que ele bateu de trás e agora agora a gente ficou meio perigoso ficou muito perigoso aqui tá a gente vou jogar tudo tá eu não sei o que vai fazer então prefiro jogar tudo aqui prefiro jogar tudo aqui eu não sei o que vai fazer eu 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 devia ter jogar eu não jogando de dano eu fico cagado eu devia ter jogado de dano eu não joguei meu deus fez cagada aqui que muita cagada eu ia ganhar eu ia ganhar bosta que bicho burro que usou tá mas ele tá sem carta viu ele descartou descartei duas cartas dele mas fica cagado aqui tá joga as cartas de dano primeiro se você ó aqui aqui eu prefiro jogar jarrinho que vai tancar mais que esse aqui de cinquenta tá provavelmente vamos ver é vai tancar um mais só quase nada a gente ganha fiz cagada galera toma cuidado eu ia ganhar sorte que eu joguei tudo também tá ganhamos três então ganhamos três perdemos uma mais uma tá pro vídeo não ficar longo senão o vídeo vai ficar muito longo gameplay é muito demorado um quadro partida tá bom não já foi quatro partidas né tá vamos pra quinta então time de veneno né não vai variar muito tranquilo esse time de veneno um pouco diferente porque ele tem um manda debuff e tem uma carta de besta aqui tranquilo 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 esse time é mais fácil ainda pra gente ganhar não tem o garagem aqui nas costas então não vai tanto veneno na gente isso é bom tá aqui não temos tá temos duas cartas de descarte a gente pode jogar não ver carta do nosso back line a gente pode jogar tá vamos fazer descartar as cartas dele vamos privar das cartas que ele tem já come as duas cartas dele tinha seis cartas e ficou com quatro é bom também contar as cartas do oponente tá galera ele começa não sei se você já sabe mas começa com seis card cada round restaura três tá ele ficou com set cartas tá no caso aqui que a gente pode fazer a gente já descartou ó gente tá eu como que eu descartei duas eu vou me arriscar com esse aqui tá eu vou jogar só uma eu não vou arriscar com duas não vou me arriscar porque ela não jogou ele não jogou nada até agora ficou com sete energia tinha até esqueci de contar agora tá vendo como foi bom isso ele ficou com quatro de veneno aqui ó e com pouca vida então facilmente ele pode morrer aqui vou jogar só uma aqui ele não tem pump mas tem bastante shield aqui com essa com esse chifre aqui esse sandal aqui dá bastante escudo vamos jogar só essa tem muita energia vai querer estourar meu meu backdoor eu não sei o meu backliner eu não eu não acho que ele estoura sim eu acho que vai me estourar com essas cartas assim vamos ver se não estourar não morri 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 sim eu podia ter evitado isso mas não foi tão ruim assim tá galera não foi tão ruim assim porque a gente pode jogar duas cartas dele no x1 esse aqui é mais lento pode complicar um pouco mas dá pra ganhar ele jogou 4 energia ficou com 5 talvez esteja sem cartas só vou jogar duas eu quero perder vida para jogar minhas animas aqui vou jogar só essas duas talvez não tem muita carta viu porque ele perdeu todas as cartas da planta dele esquipou de novo provavelmente está sem carta por isso está esquipando tanto tá nesse nesse caso ele está com muita energia ele não tem muito dano com esse bicho aqui mas com esse aqui ele já tem talvez ele pode querer me bater então eu prefiro jogar um pouco mais safe aqui não ver carta de dano não perdi vida mas eu vou jogar mais safe aqui tentando matar ele com esse aqui eu acho que eu consigo matar para ele tá então vou jogar esse aqui essa planta essa anemona no x1 aqui é quase 100% o que ganha então vamos jogar assim pode tirar x1 esse aqui também eu acho que eu ganho tá galera porque é bastante shield aqui 50 e bastante shield e descarta a carta então ele só consegue jogar 3 cartas pelo round vamos ver vamos ver o que vai acontecer não dá para saber ele morreu aqui ele não vai matar não eu acho jogou bastante veneno beleza ele vai ficar sem carga tá deve jogar um de veneno na frente tá bom foi bom o nosso não dá para saber porque não tirou nada de vida da gente nada nada ele morreu eu acho que não tem carta tá galera como que estou cheio de vida nos dois eu vou eu vou skipar essa aqui também porque ele tem duas cartas dessa ele tem duas cartas dessa ele jogou uma dessa ele tem bastante dano vai ter bastante dessa carta vai ter uma dessa carta e duas dessa carta provavelmente ele tem bastante dano não deu tempo jogou atrás tá bom não foi bom o tempo aqui enganou a gente velho ele tá contra a gente esse bicho aqui a gente tenta tomar cuidado pra não jogar veneno nele porque ele pode voltar o veneno na gente tá ele jogou ele tá sem carta mano eu vou jogar só uma aqui só por precaução vamos jogar tudo aqui vamos tirar estanche jogar 2 de dano a gente custo zero pra gente se morrer a gente consegue descartar beleza por precaução já quis matar a gente vai morrer fazer o que não tinha que fazer bom a gente vai tirar x1 com esse aqui mas eu acho que eu ganho sim tá o que a gente vai fazer a gente não joga custo zero porque para mesmo motivo vamos tirar o stun e se a gente jogar o veneno a gente toma o veneno de volta por caso das costas dele né que transfere o debuff então vamos guardar energia e carta vamos jogar só duas jogadoras que a estratégia da neman a gente vai perder vida para recuperar então vamos deixar que ele bata na gente a gente só jogar duas para subir um pouco de chute para ficar mais safe tá jogou de turf vai que ele junta a carta para dar o dano de uma vez agora a gente tem que cuidado porque ele quer matar a gente uma vez só eu vou jogar um pouco mais de carta agora tá porque ele guardou energia e guarda energia pode dar uma pancada só na gente na real já tentou agora que tem bastante dano até não jogou ainda agora a gente tomou stun o próximo pode querer matar se tiver vamos jogar tudo agora a gente joga tudo joga tudo que tem direito ele vai morrer no sangramento aqui tá a gente vai conseguir matar ele agora propriamente se não matar a gente tem mais rápido que ele marou no próximo só não posso morrer aqui tá como ele não soubeu muito o chute meu crítico meu Deus céu tá bom demais então esse foi o vídeo galera espero ter gostado se teve alguma dúvida deixa uns comentários aqui que eu respondo vocês quiser análise de time tô fazendo quadro análise de time de inscrito deixa só rolê nos comentário que na descrição beleza já deixa o like compartilha comenta ajuda nosso canal e deixa sua inscrição que vai ajudar muito nosso canal beleza falou galera até mais